Ele é a cara do progresso! Vote em Marcos Rogério porque eu quero uma nova Rondônia. Quero mais oportunidades de emprego. Porque eu quero uma saúde melhor. Não faltam motivos para confiarmos a Marcos Rogério, o governo do nosso estado, para que ele possa fazer muito mais. O nosso trabalho, ao lado do governo federal, vem destinando à Rondônia um volume inédito em investimentos. Obras, como a ponte do Abunã, que estava abandonada há décadas, foram concluídas. De importância para a região amazônica, recebemos a boa notícia de que o trecho do meio da BR-319 será reconstruído. Outros grandes investimentos estão espalhados por todo o estado de Rondônia. É assim, com trabalho, dedicação, planejamento e respeito, que pretendemos trazer um novo tempo para Rondônia. E com Bolsonaro no governo federal e o nosso trabalho à frente do governo de Rondônia, traremos, de fato, esse novo tempo de prosperidade para a nossa terra, para cada canto e para cada um de nós. Bora Rondônia, bora ser feliz, com Marcos Rogério e Flávia Lise. Bora Rondônia com 22, um novo tempo é agora, não é pra depois. Bora Rondônia!